Nas câmeras de segurança na Avenida Rio Verde, aparentemente em alta velocidade, aí perdeu o controle, derrubou o poste, seguiu ali pela ilha central, o canteiro central, a câmera de monitoramento, estava no poste inclusive ali, estava em frente, deu para mostrar tudo, até o poste sendo arrastado aí pelo carro. O acidente foi na Vila Rosa.